Fala, galera! Uma notícia muito triste para os amantes das dancinhas do TikTok, do brega funk. O dançarino Jadson Neyfe, de apenas 22 anos, tinha quase um milhão de seguidores nas redes sociais e, infelizmente, faleceu vítima de um acidente de moto na cidade onde morava, Vitória Santo Antão, interior de Pernambuco. Jadson ficou muito famoso por participar do grupo Os Neyfe, de jovens de comunidades no Recife que cantam e dançam brega funk na periferia. O grupo, famoso nas redes sociais, tem mais de 800 mil seguidores apenas no Instagram. Em outras redes sociais, é muito seguido por muita gente. Nesse momento, claro que fãs, amigos, pessoas que seguem eles nas redes sociais lamentaram a morte do Jadson. 22 anos, vítima de um acidente de moto. Claro que o bloco social fica também muito triste. Beijão, tchau, tchau!